Análise combinatória. A análise combinatória visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo estes elementos agrupamentos formados sob certas condições. À primeira vista, pode parecer desnecessária a existência desses métodos. Isto, de fato, é verdade. Se o número de elementos que queremos contar for pequeno. Entretanto, se o número de elementos a serem contados for grande, este trabalho torna-se quase impossível sem o uso de métodos especiais. Vejamos alguns exemplos. Usaremos a notação jogo da velha M para indicar o número de elementos de um conjunto M. Então, a análise combinatória é a parte da matemática onde a gente vai aprender a contar elementos de um conjunto. Se o conjunto for pequeno, tiver uma pequena quantidade de elementos, a gente conta facilmente. Agora, se o conjunto for grande, como o conjunto de todas as placas dos automóveis, aquelas sequências de números e letras das placas dos automóveis, é um conjunto muito grande. Então, para esses conjuntos especiais de elementos, é que existe a análise combinatória para contar elementos de um conjunto. E esses elementos são agrupamentos formados sob certas condições. Como, por exemplo, a placa de um automóvel, formada ali por, parece que é três letras e quatro números, uma coisa assim, né? Bom, continuando. Exemplos. A é o conjunto de números de dois algarismos distintos formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Então, A é o conjunto de números de dois algarismos e algarismos distintos. Não pode ter repetição. Então, se você põe o 1, o próximo algarismo pode ser o 2 ou o 3. Se você começa com o 2, o próximo algarismo pode ser o 1 ou o 3. Se você começa com o 3, o próximo algarismo pode ser o 1 ou o 2. Então, você vê que aqui um conjunto pequeno é fácil. A gente exibe todos os elementos e os conta. No caso, o A tem seis elementos. Agora, vamos para um conjunto um pouquinho maior. B é o conjunto das diagonais de um heptágono, polígono de sete lados. Então, você vê que você é capaz de enumerar cada uma das diagonais e contar, encontrar o número de 14. Mas aqui já fica um pouquinho mais complicado. Você pode se enganar, não é? Você pode contar duas vezes uma mesma diagonal ou esquecer de contar alguma. Aqui você percebe que o problema já vai se complicando. Terceiro exemplo. C é o conjunto das sequências de letras que se obtém mudando a ordem das letras da palavra ARI. Anagramas da palavra ARI. Então, o anagrama é uma sequência formada com as letras de determinada palavra. Então, você pega aqui a palavra ARI, aí vai mudando a ordem das letras, certo? Quantos anagramas você pode formar? Você pensa um pouquinho, dá para você fazer em um papelzinho e contar que é seis. Quarto exemplo. D é o conjunto de números de três algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Pense um pouco. D é o conjunto de números de três algarismos, todos distintos, formados com esses algarismos aqui. Esse é um conjunto enorme. Tem vários elementos. Quantos elementos tem? Vamos ver aqui. Pode-se perceber que é trabalhoso obter todos os elementos, agrupamentos desse conjunto e depois contá-los. Corre-se o risco de haver omissão ou repetição de agrupamentos. Usando técnicas que iremos estudar adiante, veremos que o número de elementos de D é 336. Ou seja, existem 336 números de três algarismos distintos formados com esses algarismos aqui. É claro que você exibir cada um desses elementos, cada um desses números, é uma tarefa que não é muito interessante, não é muito trabalhosa. Então, é para isso que análise combinatória existe, para resolver esse tipo de problema. Que tipo de problema? O problema da contagem de elementos de um conjunto. Só que esse conjunto, geralmente, vai ser um conjunto com vários elementos, certo? E esses elementos são agrupamentos formados sobre certas condições. Quais condições aqui, no caso? Os elementos são sequências de três algarismos. Não pode haver repetição. Os algarismos são todos distintos uns dos outros, não é? E os algarismos têm que ser escolhidos aqui, de um até oito. Esse primeiro vídeo foi só para explicar, certo? O que é a análise combinatória. A análise combinatória é a parte da matemática, na qual a gente aprende a contar o número de elementos de um conjunto. Nós vimos que os elementos de um conjunto podem ser muitos e difíceis de se exibir um a um. Então, a gente tem técnicas especiais que a gente estuda, certo? Para contar os elementos de um conjunto. Onde é que a gente estuda essas técnicas? Na análise combinatória. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, por favor, clique em gostei e adicione esse vídeo aos seus favoritos, que eu vou continuar dando sequência ao estudo da análise combinatória, fazendo esses vídeos curtinhos, tá certo? Vale lembrar que esse vídeo foi produzido tendo como base o livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5. E eu recomendo a você adquirir esse livro. Eu estou fazendo essa propaganda gratuita do livro porque eu gosto dele. Eu estudei por ele e eu recomendo a todos os meus alunos que o utilizem também. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!